Ela tá louca? Ela tá maluca? Bum, 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 bum Ela tá louca, ela tá maluca Rebolando com a bunda enquanto eu pego na cintura A noite inteira vinha o corote e nós toma Rebola com a bunda enquanto eu bolo várias bombas, vai! Ela tá louca, ela tá maluca Rebolando com a bunda enquanto eu pego na cintura dela A noite inteira vinha o corote e nós toma Rebola com a bunda enquanto eu bolo várias bombas e dá um corte E dá um corte no corote porque eu já fumei uma vela Agora eu quero dar uns gole, dá um corte Dá um corte no corote que eu já fumei uma vela Agora eu quero dar uns gole, pode, pode! E quem não pode se sacode na rua ou na favela O que impera a lei do mais forte tá com sorte Hoje a noite a abraça é forte, tu vai dançar pra caralhas Eu não acho que tu posso sim Ela tá louca, ela tá maluca Rebolando com a bunda enquanto eu pego na cintura dela A noite inteira vinha o corote e nós toma Rebola com a bunda enquanto eu bolo várias bombas, vai! Ela tá louca, ela tá maluca Rebolando com a bunda enquanto eu pego na cintura dela A noite inteira vinha o corote e nós toma Rebola com a bunda enquanto eu... E na frente das caixas tu rebola o bombom Embrasa rebola enquanto eu tô fuma bom Atrás de tu eu vou abrindo o vinho e tá ligado A gente vai dançando no sapatinho Então na frente das caixas você mexe o bombom Embrasa rebola enquanto eu tô fuma bom E tá ligado as bonequinhas a gente vai trocar A noite inteira vinha o posse vai fazer você Rebola com a bunda enquanto eu pego na cintura dela E tá ligado as bonequinhas a gente vai trocar E tá ligado as bonequinhas a gente vai trocar